Eu vou mostrar um outro livro para vocês, que também tem esse pensamento da rítmica divisiva, mas voltado para o exercício da polirritmia. Então, vamos lá. É esse livro aqui. Esse livro do Peter Magadini. Muito interessante como o Peter pensa aqui. Olha, ele pensa aqui, por exemplo, 3 contra 2 ou 6 contra 4. Matematicamente, 1,5 bit contra 1. Interessante, ele já coloca essa explicação no início. Agora, 3 contra 2 ou 6 contra 4 é um tipo de desdobramento. Eu chamo isso de desdobramento. Você usa uma estrutura que já está pronta e faz a subdivisão dela internamente para criar um desdobramento. E aí, ele faz 3 contra 2, 3 contra 4, 5 contra 4. E aí, depois, ele faz uma segunda parte, que é 7 contra 4, 11 contra 4, 13 contra 4. E aí, faz combinando tudo. Se a gente observar, ele explica bem claramente. Olha, então, 3 contra 2. Aqui, eu tenho 3 contra 1. Aí, eu pego aqui 1, 2, 3. Então, ele mostra que você pega esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, aqui da tercina. E você chega num 3 contra 2. E aí, ele pede para você fazer dessa maneira. Depois que você faz isso, você... Aqui é como ele fala. Aqui é como você toca e aqui é como se escreve. Você pode escrever desse jeito ou desse jeito. E ainda que eu escreva um pouco diferente. Eu colocaria 6 contra 4 aqui. Ou seja, 6, 2 pontinhos, 4. E aí, ele começa a fazer exercícios, onde você vai desdobrando e dobrando. Vai fazendo todo esse... E vai criando isso aqui. É muito interessante poder estudar isso aqui. Cada um deles. Porque para quem tem conhecimento de Conakost, tipo de coisa, você resolve isso. Tá? Agora, para quem pega esse livro de primeira, assim, você tem que ter algum conhecimento. Senão, você não chega. Mesmo porque polirritmia gera esse tipo de estruturas um pouco mais complexas. E aqui, ele está trazendo essa complexidade para dentro de um mundo da partitura. Agora, aquilo que eu estou falando para vocês. Se você sabe ler partitura e entende o Conakol e o Ritmica Aditiva, você consegue resolver essas estruturas aqui. Tá legal? Depois, ele parte para agora 3 contra 4. Tudo aquilo que eu estava fazendo lá era 3 contra 2. E aí, ele vai passar por todas aquelas combinações que eu falei para vocês. E ele passa o livro inteiro fazendo isso aqui. Tá bom? Um outro é o nosso querido livro, que eu tenho os dois aqui, originais. Eu tenho até mais um, porque um deles já espedaçou. É o Ritmica do Gramani. O Ritmica Viva do Gramani, que nem tem mais essa capa. Eles mudaram de capa, botaram uma capa muito, até meio sem graça, na minha percepção. Esse livro, Ritmica do Gramani, eu vou demonstrar aqui para vocês rapidinho. Vejam. Aqui eu tenho uma cópia que eu fiz do livro. E aqui ele tem a explicação, mas o Gramani, as explicações do Gramani, talvez não esclareçam muita coisa. Mas, realmente, aqui ele trabalha um nível de exercício de dissociação rítmica muito intenso, que te leva à polimetria. E também a polirritmia, mas mais voltada à polimetria. Os livros do Gramani é, para mim, a divisão entre o que a gente faz antes, num pensamento aditivo, para uma coisa que tende a ser polimétrico e polirritmico. E eu acho que é quem tem a base, a fluência nesses livros, nesses exercícios do Gramani, realmente você consegue ter uma facilidade em lidar com essas questões de polirritmia e polimetria muitíssimo grandes. Ele não tem a função de fazer você ler partitura, não tem a função de fazer você ler fórmula de compasso, nada disso, ele não se preocupa com isso. Mas executar isso aqui te traz uma capacidade de percepção do pulso tão grande que você vai começar a compor, vai começar a fazer uma série de coisas, seja compondo, seja fazendo arranjos, seja propondo aula, seja o que for, porque é muito estimulante. O Gramani era um cara extremamente criativo e não é de se espantar que o material dele, ainda que complexo, seja bastante criativo. Eu vou falar uma coisa, complexo para realizar, ele é um pouco desafiador para realizar, mas ele não é complexo de entender, não. Então, desde que você entenda o Conakol e, sobretudo, a rítmica aditiva. Se você tiver isso aí, você consegue entender o pensamento lógico-matemático do Gramani aqui nesse livro. E esse aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa que eu mostrei para vocês, é só o 1, porque tem o 2 também, e eles não seguem uma ordem cronológica. Então, você pode ter exercício que seria a continuação do... Se ele tivesse pensado em uma ordem cronológica, você pode encontrar a continuação no livro 2. E nem é livro 2, eles são assim, você pega e pratica. O Gramani, quando chegava na sala de aula, ele abria em qualquer página e praticava, não tinha um desenvolvimento metodológico para isso. Isso era uma coisa que ele fazia, porque ele queria que fosse desse jeito. Deixa eu mostrar aqui, então, mais uma coisa do... Agora não é bem um livro, mas é um livro, mas o que eu tenho aqui são alguns excertos desse livro, do Miles Okazaki. Miles Okazaki é um guitarrista de Nova York, que trabalha na cena do jazz e tal, e é um cara mais da minha idade. E ele vem do Steve Coleman, que fez esse M-Base, uma base, e eles estudaram, exploraram muita coisa rítmica. Aqui ele faz, aqui ele chama de exercícios visuais, vejam só. Não, exercícios polirrítmicos. Mas tem uma, já aqui a ideia de uma coisa visual do exercício. Se vocês observarem, aqui fica... Se eu pensar olhando aqui, mas se eu pensar olhando aqui, é a mesma coisa, veja, esse aqui é o pulso. Então, você faça dessa seguinte maneira. Vou demonstrar o exercício aqui. Ele fala dois, então, se é dois, fica um, dois, um... Você vai ter que pensar como dois. Então, fica... Tá, cá, cá, tá, cá, tá, pá, cá. Pensa que cada um pontinho desse é um pulso. Ó, cada pontinho é um pulso. E os pontinhos que estão maiores, aqui em negrito, é o que a gente canta. E esse aqui é o início, é a cabeça. Então, ficaria assim, ó, começando daqui. Eita! Tá, cá, tá, cá, tá, 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 cá. Não vou falar taca nada, só vou falar tá, 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 porque aqui não dá pra gente perceber o que é taca, porque a gente não tá fazendo subdivisão nenhuma. Tá, 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 tá. Então, observe. Tá, 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 percebam isso? E ele faz isso com vários, depois ele começa a juntar dois quando tem leitura a duas vozes. Eu fiz uma live sobre isso, ela não está disponível mais, uma aula inteira sobre esse trabalho do Okazaki. E ele tem um outro, que é o Visual Reference para músicos, ou seja, referências visuais para os músicos. Tem desde coisas de altura, como tem questões rítmicas também. Então veja, deixa eu abrir a questão rítmica. Aqui, ele chama de polipulse. Então aqui é um pensamento da rítmica aditiva, o menor valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Isso aqui não conta porque é a repetição. 6 seria o mínimo, seria o máximo divisor comum. Não, o máximo não, mas 2 vezes 3 daria 6. Aí aqui em cima eu tenho dois pulsos e aqui embaixo eu teria o 3. 1, 2, 3. Aqui repete. Talvez seja meio confuso explicar aqui agora, mas eu também dei uma aula sobre isso. E aqui, tudo isso aqui é voltado para o desenvolvimento rítmico. É um outro pensamento, pensamento mais visual, muito mais contemporâneo, muito mais moderno, nessa maneira de se perceber. Eu tenho aqui, esse aqui, que vocês do curso de leitura e percepção rítmica conhecem muito bem, que é a apostila do Gramani. É aquela apostila rítmica níveis 1 a 4. Eu gosto muitíssimo dessa apostila, porque primeiro eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito do Gramani, mas eu acho que ela é muito esclarecedora e dá para fazer a combinação do método CAD, que é a abordagem triádica do estudo rítmico, que vai perfeitamente nessa apostila. Então, eu adotei essa apostila aqui justamente por isso. Ele traz algumas noções que a gente viu nas apostilas no livro passado, que traz essa ideia de mudar aqui. Enfim, essa apostila é muito interessante. Eu tenho ela original, mas ela não é... Eu ia pegar aqui, mas está lá embaixo de um monte de livro. Mas ela não é comercializada. Talvez na Fundação das Artes você consiga... Porque eu sei que é utilizada lá. Porque o Gramani foi professor da Fundação das Artes e ele fez esse livro enquanto ele dava aula lá e ficou para a Fundação. Então, eu não sei se é possível comercializar. Então, estas foram as referências dos livros. Ainda tem muito mais coisa que certamente eu não coloquei aqui, porque eu não conheço ainda ou não tive acesso. Ainda que eu já tenha visto alguma coisa ou outra, mas eu não tive acesso, então não posso indicá-los. Tá legal? Então, se você ainda não acessou esse canal, aqui é o meu podcast. Esse vídeo vai para o meu podcast. Só clicar aí para você poder seguir, para receber essas aulas aí. Tá bom? Tá bom? Tá bom?